Olha só, tem um deputado do Centrão, o Domingo Sávio, que está propondo uma PEC para limitar o poder do STF do seguinte forma, se o STF tiver uma decisão não unânime, o Congresso pode derrubar essa decisão. Vamos entender o que é isso, se isso tem chance, se isso é possível, vamos entender essa história. Essa notícia foi sugerida por professor Olavo de Carvalho, doutor Siri e mais um monte de gente. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Então, o Estadão coloca uma manchete aqui meio tendenciosa, Centrão elabora PEC para anular decisões não unânimes do Supremo. Ou seja, querendo colocar a culpa no Centrão. A gente vai ver no texto que ele coloca a culpa até no Arthur Lira, sendo que o Arthur Lira não tem nada a ver com isso. O Arthur Lira falou que nem sabia que isso estava acontecendo. Aqui, olha só, o primeiro nome citado aqui do Centrão é o Arthur Lira. Porque ele diz assim, a estratégia do Centrão que tem à frente o presidente da Câmara... Não, o Arthur Lira não estava nem sabendo que tinha essa PEC aí, apesar de que eu acho a PEC interessante. O que o Domingos Sábio falou? A questão dele toda é, existe um ativismo judiciário. Hoje o STF hoje é partidário e está invadindo a competência do Legislativo e do Executivo. Então é preciso colocar algum tipo de freio e contrapeso nessa história. Então vamos colocar uma lei que o Congresso pode derrubar uma decisão do STF se ele considerar que essa decisão... Primeiro se a decisão não for unânime e se o Congresso considerar que essa decisão foi desobedecer o espírito da lei que foi criado pela Casa. Enfim, isso seria uma PEC, isso entraria uma alteração no artigo 49 lá da Constituição, que é o artigo que diz quais são as prerrogativas do Congresso. E lógico, não preciso dizer, o STF não gostou nem um pouco. Os juristas aqui do Estadão todos dizem que é inconstitucional, que é um absurdo, e não sei o que lá, e coisa e tal, e que não poderia. Mas é aquela coisa que é bem curiosa, porque para para pensar. Se você... Vamos supor, por hipótese, que a Câmara aprove essa PEC alterando a Constituição. Aí alguém entra no STF discutindo isso, chegando à conclusão que essa PEC seria inconstitucional. Aí o que acontece? O Congresso pode depois derrubar essa decisão, porque a PEC em tese estava valendo. É uma decisão do STF, enquanto a PEC está valendo, eles podem derrubar a decisão do STF e manter isso como constitucional. Ia ser uma briga muito curiosa, no mínimo. Mas olha só, o motivo... Primeiro, então, vamos lá. Antes de a gente chegar no que eu acho dessa PEC em si, só falar que o Lira já falou que acha que isso não vai passar, que isso não deixa a gente passar. Ele nem estava sabendo dessa história. O Lira falou que não é prioridade. ele vai discutir isso lá com o pessoal, mas não é prioridade, ele acha que não passa. E eu também acho que vai ter uma pressão muito grande do STF contra isso, da oposição. Então não deve passar isso daí. Mas o fato é o seguinte. A gente sabe que o ativismo do STF é real, tem acontecido, é um problema. Pode ser que a solução não seja essa, mas que existe o problema, que essa PEC pretende corrigir existe. Na verdade, não é a primeira vez que isso acontece. Teve uma outra PEC que foi feita em 2019, pela Cris Tonietto, que fala o seguinte, que permitia ao Congresso sustar atos do Poder Executivo ou do Poder Legislativo, desculpa, do Poder Judiciário, que exorbitem o seu poder regulamentar e os limites da delegação legislativa, ou violem competência exclusiva do Poder Legislativo. Qual que é a ideia? Aqui o STF não pode criar lei. Essa lei aqui, essa PEC, foi proposta em função daquela aprovação do aborto de feto anencefalo, e também tem a questão do casamento homossexual, que foi reconhecido pelo STF, mas não teve nenhuma lei passada por isso. Aliás, tem vários casos desses, na questão de equiparação de homofobia, racismo, ou tem um monte de situações que, em última análise, são leis criadas pelo STF, porque na lei mesmo não tem isso previsto lá. No Código Penal, como eles dizem aqui, não tem a excludente para feto anencefalo, não tem a definição de casamento homoafetivo. Veja, é o que eu falo, eu sou totalmente favorável ao casamento homoafetivo, acho que as duas pessoas que querem se casar, meu amigo, se é de livre e espontânea vontade, sejam muito felizes. A questão toda é, eu concordo que isso, se você olhar do ponto de vista constitucional, do ponto de vista do Estado Democrático de Direito, isso violou a prerrogativa do Legislativo. É o Legislativo que cria normas. O Executivo pode apenas aplicar essas normas. E quando você faz uma analogia assim, que é praticamente inversa, como é o caso do casamento homoafetivo, realmente fica uma situação complicada. Porque na Constituição está dizendo claramente que casamento é entre homem e mulher. E, de novo, deixa eu deixar claro aqui, eu sou contrário a isso, eu acho que casamento homoafetivo tinha que existir. O que eu estou criticando aqui é o fato do STF ter interpretado a Constituição de uma forma contrária ao que está escrito na Constituição. Isso é um problema. Isso é um problema por quê? Nesse caso foi um problema? Não. Na minha visão não foi um problema. A decisão do STF foi correta. Mas, uma vez que o STF tem este poder, então, para que Constituição? Porque agora, se eles podem interpretar o que está escrito de qualquer maneira que eles queiram, inclusive, de maneira frontalmente contrária ao que está escrito ali, então, no final das contas, para que Constituição? Vai ficar tudo na cabeça dos caras. E daí, essa era exatamente a ideia dessa proposta lá de 2019 de permitir a revisão pelo Congresso do Legislativo de anular a decisão do STF nesse assunto. A PEC nova, que é a PEC do Domingo Sávio, não está escrita ainda. Ela ainda não foi apresentada. Ele está pensando em apresentar esta PEC. A gente não tem o texto dela ainda, mas, pelo que a gente entendeu, é basicamente alguma coisa no mesmo sentido dessa outra PEC, de permitir a revisão de atos do STF pelo Congresso, e teria a inclusão de uma limitação que o Congresso só poderia fazer isso em ações que foram parciais. Se foi unânime a votação, o julgamento no STF, o Congresso não poderia mexer. Mas, se não for unânime, o Congresso pode entrar e derrubar essa decisão. Então, é aquilo que eu falo. Eu acho que isso vai dar certo. Eu acho que não passa esse tipo de coisa. Eu acho que seria uma briga muito grande. Acho pouco provável. Seria muito confuso no final das contas, mas é perfeitamente possível. É um reequilíbrio dos poderes ali, justamente porque o STF tem ultrapassado os seus limites claramente. Estão ignorando qualquer coisa e estão eles julgando. Mais do que isso. Estão agindo como partidos políticos. Você vê essa reportagem aqui, essa notícia aqui. Enquanto Bolsonaro grita, o STF impõe derrotas em sério ao presidente. Aí, falando de um monte de decisão que o STF tomou contra Bolsonaro, eles deixam claro aqui que é decisão política. É mesmo para punir Bolsonaro. Não é que Bolsonaro... Não interessa se Bolsonaro estava certo ou estava errado. Foi a decisão que foi tomada para punir o Bolsonaro. É o caso, por exemplo, daquela decisão de não permitir que o André Mendonça e o Nunes Marques mudem votos de julgamentos que já aconteceram. Que a gente explicou. Isso é um absurdo. Isso é frontalmente contrário ao devido processo legal. Não, mas não interessa. Eles queriam dar uma punição em Bolsonaro. Ah, mas a questão do inquérito contra Bolsonaro sobre fala por vacina. Me fala um negócio. O Bolsonaro falou contra a vacina. Beleza. Foi criticado na época, aquele negócio todo. Para que continuar com esse inquérito? Veja, se tinha que investigar alguma coisa, o inquérito tem que investigar alguma coisa. Já deu mais do que tempo de investigar o que quer que seja. O fato, todo mundo sabe. Sim, Bolsonaro falou contra a vacina em determinado ponto. Falou que vacina era o mesmo que podia causar AIDS, um negócio assim. E havia, de fato, uma reportagem dizendo isso. Então, Bolsonaro não tirou isso do nada. Mas ele falou esse tipo de coisa que o pessoal considerou errado. Agora, por que manter esse inquérito? Só tem uma explicação. É justamente a ideia do ditador de manter inquérito aberto para poder punir as pessoas conforme tem interesse dele. Depois de um tempo, você já tem as provas, ou você inicia a fase processual contra Bolsonaro, ou você descarta a coisa toda. Não tem lógica esse tipo de coisa. Enfim, o caso do Daniel Silveira, também que foi outro caso que, felizmente, parece que está acabando. A PGR pediu que o Supremo declare a extinção da pena do Daniel Silveira. Acabe aqueles bloqueios todos. Mas é uma situação terrível. Uma situação de perseguição individual do cara absurda, completamente infundada. Então, você vê o STF realmente agindo como um partido político. Isso é uma coisa extremamente preocupante. Alguém tem que fazer alguma coisa contra isso. Eu acho que a solução não é essa PEC. Essa PEC não resolve esse tipo de problema. Sabe como você resolve esse tipo de problema? Você apela para o maior medo de todo juiz. O juiz tem um poder enorme, mas um poder na canetinha, meu amigo. Ele não tem poder de fazer as coisas realmente acontecerem. Então, a maneira correta de se tratar esse tipo de coisa é passar a desobedecer o STF. O STF mandou, você não faz. Pronto. Ah, não. Isso é uma ordem injusta. Ordem injusta não se cumpre. E pronto, final. Ah, mas mandaram confiscar o saldo bancário de não sei quem lá. Dá ordem para não confiscar. Fala com o banco para não confiscar. O Banco do Brasil não vai confiscar. O Banco do Brasil está sob direção do governo federal. Ponto final. Ah, mas tem que prender não sei quem. Manda não prender. A Polícia Federal que vai prender não é o juiz. Esse é o pesadelo de todo juiz. E, no final das contas, é aí que tem que atacar essa tentativa do STF de fazer mais do que é o papel constitucional dele. O STF virou um órgão político. Tem que ser contido. Outra coisa importante. É muito importante Bolsonaro não fazer isso agora. Por quê? Agora a gente está perto da eleição. Ele está muito sensível. Se vai haver um golpe nessa eleição, vai ser o golpe do TSE contra Bolsonaro. Seja rejeitando a candidatura dele, seja impugnando a candidatura dele mais adiante. Eu não acredito que o TSE faça isso, que o STF faça isso, até porque se fizerem isso, aí, meu amigo, não vai ter alternativa. Vai ser Bolsonaro mandar o cabo e soldado lá mesmo visitar o pessoal. Não vai ter outra forma. Eu não acredito que façam isso. Mas esse é o risco que Bolsonaro corre se ele começar a desobedecer agora. Agora, uma vez passada a eleição, eu acho que Bolsonaro tem que botar o STF no lugar dele mesmo. Parar de obedecer. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.